E aí pessoal, Heraldo Carlos, gravações na área, tô chegando aqui na feira de Tortama Mostrar pra vocês aqui como é que tá funcionando hoje, né, o delivery Parte da feira de Tortama, domingão Pessoal, as excursões, parada aqui recebendo mercadoria E estão cobrando uma taxa de R$10,00, você vem trazer a mercadoria pra entregar seu cliente É cobrado uma taxa de R$10,00 Eu dei uma andada aí na feira, não encontrei muita gente vendendo mercadoria não, viu Acho que a fiscalização aqui tá séria As excursões E vem ônibus de todo lugar do Brasil Gasparzinho É da Bahia, ó, a excursão da Bahia Todo canto do Brasil Pessoal, tô trazendo sua mercadoria pra entregar aqui no Domingão Proibido as vendas por aqui, ó Só tem essas barraquinhas aí que vende Que vende lanche O parque da feira tá fechado Na hora da entrada também tem uma fiscalizaçãozinha Ali, ó, o fiscal fica ali Ó Tá vendendo ali a Malmita Malmitex É quatro tipos, quatro tipos de carne Cada quentinha com quatro tipos de carne Parque da feira de Toritama, hoje é domingo Aí, ó, o pessoal tudo chegando pra entregar a mercadoria Loja, tem umas que tá fechada, tem umas que tá aberta Eu acho que só pra entrega de mercadoria Excursão de todo lugar Finalizando aqui o vídeo Pra mostrar aqui como é que tá a feira de Toritama Tchau, tchau Tchau, tchau